Sábado, vivi a sofrer, emocionado, venho a agradecer a maravilhosa graça de amar. Obrigado, meu Deus, agradeço o sorrido por esse amor de vida que o Senhor me mandou. Agora, não soco mais sozinha, virá em meu caminho o alcançá-lo no mundo. Na minha infinita tristeza eu acabava sozinho, jamais esperava a beleza de uma paixão. Porém, minha Deus se cantava do sol meu caminho, ouviu-me de afeto, amor e carinho. De nome do mundo, da desilusão.